Tá doendo muito, meu Deus Já estamos saindo daqui Fiz uma batatinha, gente, pras crianças, né? Fala, oi galera, eu tô doentinha E eu que tava andando aqui agora, gente Bati o meu pé numa pedrinha Aí abriu tudo por dentro, vocês acreditam? Uma dor misericórdia Mas agora passou Eu tô aqui porque eu não quero que as crianças ficassem bem ansiadas Mas tá bem, bem doendo Vou ver se eu faço um curativo Já peguei uma pomadinha pra ferimento Que era do Samuel Vou ver se eu passo e faço Tá doendo muito, meu Deus Muito mesmo Fui ali lavar, gente, o meu pé Mas mesmo assim Não para de sair sangue, viu? Fiquei um tempinho lá lavando Agora eu coloquei vários papelzinhos aqui Pra ver se Para de sair sangue Não deu pra ver o tamanho do buraco Mas olha Que dorzinha, viu? Meu Deus do céu Tô pra arrumar essa louça aqui agora Vou arrumar Vou colocar mais papel Eu acho que esse daqui é mais resistente Por conta de uma pedrinha que tava ali Agora eu vou lá varrer Pra tirar todas essas pedrinhas daí Meu Deus Acho que a pedrinha entrou e saiu lá de dentro Vocês acreditam? Eu acho que ela tava bem afiadinha, viu? Ou meu pé tava bem sensível Tenteando, gente, meu cabelo Aqui Agora eu vou lavar o meu pé Porque ainda tá com muito Tá sujo, sabe? De sangue E já vou fazer o curativo por cima Tive que parar tudo Porque o Samuel, ele não tá muito bem, né? Essa noite, na verdade, eu nem dormi direito Ele tá com dores Com febre alta E agora tá doendo novamente Já estamos saindo daqui Agora bora ir pra casa Tão sozinho Tão gostosinho, sabe? De ficar cinco minutos e depois ir pra sombra Tá muito bom Cheguei agora em casa Precisei levar o Samuel no médico, né? Tava sentindo algumas dorezinhas Aí cheguei agora E agora já comeram, já dei comida Aí tem a louça aqui pra lavar Tem bastante louça Tudo isso aqui, ó Tem pra lavar? Vou lavar Vou ver se eu já Elimino essa louça aqui agora, né? E as crianças estão lá Assistindo TV Enquanto eu vou Arrumando aqui E o dedo, gente Agora que eu vi o bruno Meu Deus Eu vi o tamanho Meu Deus Por isso que saiu tanto sangue Né? Mas já tá com pomadinha Já tá Aqui com bandentezinho também Já tá tudo certo Graças a Deus A dor Passou Fechar aqui Então deixa eu dar Um jeito aqui Na minha cozinha Pra ficar Linda e limpa, né, gente? Que olha Tá daquele jeito hoje Já tô aqui Já Enxaguando, gente Eu tô assim, ó Lavando tudo Nem tudo, né? Porque eu coloquei Algumas coisas aqui em cima Do fogão Essas coisas aqui, ó Estão pra lavar, né? Aí Mas eu lavo a maioria Aí eu vou Depois enxágo Tudo de uma vez Eu acho que assim Vai mais rápido No vídeo anterior Aí, gente Eu vi que vocês Ficaram com muita dúvida, né? Referente ao corte De cabelo Por que que eu fiz Esse corte de cabelo? Eu já sabia Que ia ter muita dúvida Já Mas o que que acontece, gente? Eu Vou cortar todo esse cabelo liso Todo ele Mas só que eu vou esperar Crescer mais um pouco O meu cabelo cresco Né? Que é Que tá embaixo Eu vi que ele já tá Uns três dedos já Crescido Por que? Eu vou fazer O Big Shop É Big Shop? Fala Alguma coisa assim Né? Eu vou fazer isso Eu vou tirar todo Esse liso E vou ficar com o meu cabelo Natural Porque esse cabelo aqui Gente Ele é relaxado Relaxado Seria a mesma coisa Que alisado Né? E eu não quero mais Passar Guarda Guardina Relaxamento No cabelo Eu quero ficar com o meu cabelo Cresco Então por isso Que eu fiz esse corte Né? Não foi um corte Assim Pra 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 me usar Pra ficar bonito Sabe? Se ficar bonito Beleza, né? Mas é um corte Que eu vou Que eu vou tirar tudo Gente Tudo, tudo Não vai ter pra ter uma noção Aqui porque eu passei O secador Ontem, né? Então tá Com o secador Então esse liso aqui, ó Eles vão tudo embora Pra mim não fazer O corte assim Total E ficar Com o cabelo Bem curtinho Aí eu Vou fazendo aos poucos Entendeu? Eu mesma Vou fazendo aos poucos Pode ser que no final No último corte Né? Pra mim Se adaptando Eu vá no cabeleireiro Mas é isso, gente Pra mim ter o meu cabelo Normal de volta Eu vou ter que cortar Esse liso Isso mesmo Vou ficar com o meu cabelo Crespo Meu cabelo É crespo Mas só que assim Eu passo alisante Então ele fica liso Né? Por isso Que eu fiz o corte Acho que muita gente Não entendeu Pensou que era um corte Assim Pra ficar bonito Mesmo Não É um corte de transição Gente Eu tô Fazendo a transição Do meu cabelo Não vou deixar ele mais liso Assim Eu não quero passar mais nada Aqui, ó Dá pra ver que ele já tá Mais que crespo Foi a parte que eu cortei Ainda tá uma parte aqui, ó Lisa Mas essa parte aqui Parece que já é o crespo Eu quero ter o meu cabelo de volta Crespo Eu já fiz isso duas vezes, gente Duas vezes já Antes do Lourenço nascer Meu cabelo era todo crespo Eu vou ver se eu deixo a foto aqui Pra vocês verem Se eu achar, né? Eu não sei se eu vou achar a foto Mas eu creio que lá no Instagram Tem Então meu cabelo é todo crespo Aí O cabelo crespo dá um pouco mais de trabalho No cuidado, né? Então assim Eu com as crianças pequenas Eu não tinha muito cuidado Não tinha muito tempo pra cuidar Porque era três crianças pequenas Pra cuidar E acabou que eu ia me deixando Então por isso que eu fiz o alisamento Das duas vezes Mas eu creio que agora vai ser, né? Vamos ver E eu quero meu cabelo crespo de volta, sabe? Meu crespinho Meu crespo é 4C É o último crespo, gente Que tem Aquele bem enroladinho É ele Então é isso, gente Não foi um corte pra ficar bonito É que às vezes Eu acabo fazendo tudo, sabe? É Tudo assim E não explico Aí vocês ficam com dúvidas Aí Não precisava eu assim Ir num cabeleireiro pra cortar Pelo menos esse pouco Por que, Lilian? Você cortou o cabelo agora, então Já que você vai deixar Não pode deixar ele grande Depois cortar tudo uma vez Aí eu Vocês lembram que eu falei pra vocês? Eu falei que o cabelo começa a cair Mas não é cair, não É a quebrar Gente Porque o crespo Ele tá Voltando, né? E o liso tá ficando na ponta Então ele começa a quebrar Né? Por quê? Porque ele quer Que alisa ele novamente Pra se igualar a tudo E eu falo as coisas Correndo E eu não explico muito bem, gente Eu não explico E é isso Porque assim Como ele começa a quebrar Pra ter um pouco mais de firmeza No cabelo Eu cortei as pontas Que foram quatro dedos, né? Bem generosos Porque meus dedos são bem Bem gordinhos Então aí eu cortei Os quatro dedos Quem já fez a transição Quem já fez Que tem cabelo alisado Quis voltar pro seu cabelo natural Passou por esse processo, né? Mas eu vou fazer sim Um dia No último Na última vez Que o meu cabelo Já vai tá grande Demora, viu, gente Essa transição Não é assim não, ó É coisa aí De um ano Entendeu? Não é rapidinho Porque Se eu quisesse Ficar com meu cabelo Bem curtinho Eu já poderia Porque meu crespo Já deve tá uns Uns três, quatro dedos aí Mas como Eu não quero ele Muito curto Quero ele Um pouquinho maior Então temos aí Um ano de transição Né? Não é rápido Aí quando eu for Cortar o total Pra mim já Cortar todo liso Aí eu vou sim No cabeleireiro, gente Tem um salão aqui Que eu já até fui Já Já até filmei Pra vocês uma vez, né? Que é o Bibi Black Eu gostei lá do salão Né? E eles cortam também Então na última vez Pra não cortar errado Né? Porque agora Eu só tô tirando liso Eu tô sabendo Que eu tô cortando Mas pra não cortar errado Aí eu vou sim Eu vou filmar Pra vocês Mas é que eu faço As coisas Sabe? Às vezes Tudo que eu faço aqui Gente Eu não explico Muito bem Sabe? Eu penso que só falando Algumas coisas Vocês já vão entender É porque Todos os vídeos Às vezes Eu não explico Muito bem, né? Aí por isso Que gera Muitas dúvidas, né? Por que você não foi No salão? Por que você não fez Um corte legal? Porque Não faz isso não Faz progressiva Sabe? Mas eu não quero Fazer mais progressiva Eu não quero Não Progressiva Eu nunca fiz Mas relaxar Sabe? Deixar ele liso Eu não quero mais Eu quero Meu cabelo Natural Esse não é O meu cabelo Natural Gente Quando Daqui um ano Se vocês estiverem Aqui no canal Se Deus queira Que sim Vocês vão ver Qual que é O meu cabelo Natural E não é esse Então É um processo Né? É um processo E esse processo Às vezes Muita gente Acaba desistindo Porque Não fica legal Seu cabelo Nascer As pontas Lisas Sabe? É uma confusão Que só Eu Tô com o meu pensamento Certo De não desistir De continuar De fazer Essa transição De cabelo Sabe? De voltar Pro meu cabelo Natural Mas nós nunca Sabemos do dia De amanhã Né? Posso querer desistir Posso querer ou não Mas é isso Gente Eu quero voltar E eu mesma Fiz o corte Eu mesma Fiz isso E muita gente Acabou não entendendo Olha Mudando de assunto Meu Deus Quanta louça Olha Muita louça Aqui pra lavar Muita coisa E eu queria Lá na sala Fazer uma outra Coisa, né? Vamos ver A minha disposição Vamos ver O Samuelzinho, né? Ah, falando em Samuel Vou dar remédio Pra ele Fiz uma batatinha Gente Pras crianças No airfryer Né? Pra ficar bem Sequinho Com um salzinho Pra eles comerem Coloquei Coloquei aqui dentro Mesmo Mas tá com Eu coloquei Guardanapo Embaixo Só que acho que Nem precisava, né? Porque eu nem coloquei gordura Só pra não Ficar vazando nada Também não Falaram Agora eu vou lá Dar pra eles Olha onde eu já tô Gente Aqui na minha irmã Já estou aqui Acabamos indo pra cá Ela falou Vem pra cá Filha Tem hoje festa junina No condomínio Olha aqui O Kaique Tá distraindo o Hendrick Porque ele tava chorando Aqui no meu colo Ele tá meio Doentinho Sabe? Não sei se é dente Mas ele tá com diarreia E tava com febre Ele pontou um dente Então pode ser que seja dente Né? Aí tá aqui, ó Brincando Tá distraindo Porque aí O Kaique tá aqui Distraindo Porque ele tava chorando E a minha irmã Tá lá se trocando Aí ele pode ficar aqui Porque ele tava chorando Ai O meu irmão Levou a Helena Hoje lá Pra ficar comigo A Helena também tá aqui Né? Estamos aqui Na hora que o meu irmão Gente Viu O machucado Que eu fiz no pé Eu falei Fia de Deus Por que que você não foi No médico E eu fui no médico Levar o Kaique Né? Eu deveria ter passado Ah, dá pra ele Fia Agora ele vai chorar de novo Ó Dá pra ele Isso Ó, dá parabéns Ele tá meio joadinho Tadinho 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 Então Vamos aqui pra Na festa de lina Né? Do condomínio Aqui da minha irmã Vamos ver como que vai ser Como vai estar lá Ah, lá E vai chorar Oh, meu Deus Fala um oi Pra tias Lá do vento Fala Kaique, vira pra cá Kaique Vira pra cá Pra Freire Falar um oi Fala Oi, galera Eu tô doentinho Já chegamos aqui Já As crianças já estão brincando Olha lá A Helena Meu Deus, gente Fala um oi Fala um oi Que agora parou de chorar Que agora parou de chorar Um pouquinho Na hora que sai pra fora Ele para Olha lá Você quer ir lá também, hein Henrique? Você quer ir? Ele quer ir, gente Eu tô doentinho Eu tô doentinho Eu tô doentinho Eu tô doentinho Bom dia Outro dia por aqui Nossa Bom dia Gente, o dia tá maravilhoso hoje Tá bem sol O céu azulzinho Tá um dia, assim, perfeito hoje O domingo Deus preparou um dia perfeito hoje As crianças ainda estão dormindo Não, na verdade O Lourenço já acordou Porque eu levanto da cama O Lourenço já levantou Aí, consequentemente, ele deve ter relado na Helena Que a Helena dormiu aqui em casa Dormiu o Lourenço e a Helena junto Aí a Helena acordou também Mas o Samuel e o Kaique Tá dormindo Graças a Deus Estão lá Deixa eles descansando Porque ontem acabou Saindo da rotina Dormindo Tarde Né? Então agora eles estão descansando Aí estamos Eu tô aqui, ó Eu tô Eu queria fazer um bolo Eu até sempre tinha separado aqui, gente As coisas, ó Tá vendo? Aqui, falei, vou fazer um bolo de milho, né? O flocão tá ali Mas eu vou procurar o milho Cadê? Usei todo o milho Aí eu não sei se fica bom o bolo É sem o milho, né? Então eu não vou fazer não Eu falei, ah Então acho que eu vou fazer um pão Aí eu não tenho fermento biológico Acabou também Falei, e agora? Fazer um bolo sem milho Um pão sem fermento biológico Vou inventar aqui Eu vou fazer aquele outro Pra as crianças tomarem café agora Eu vou fazer Sabe aqueles da montanha-russa? Eu acho que eu vou acabar fazendo isso, gente Porque é prático, gostoso, né? Eles comem E tomam café E vou fazer isso Porque aqui em casa Eu tava olhando a minha dispensa, gente Parece que foi ontem Que eu fui no mercado Que vocês viram aí, né? Apesar de que eu não comprei assim muita coisa Mas foi feira, né? Não tem nada Meu Deus Desapareceu tudo Eu vou mostrar pra vocês Só não reparem na bagunça, gente Olha isso Olha o que tem Tem aí do leite condensado Farinha Aqui já não tem nada Só tem uma bagunça Aqui tem Algumas coisas Não tem nada Nesse aqui, ó Tem algumas coisas aqui embaixo também Que não tem nada Aí eu coloquei O que tem isso aqui? Eu coloco tudo em duas Às vezes Aí é pipoca, ó Mas essa pipoca aqui Eu acho que tá há muito tempo Porque nem sei se tá boa Sal Olha o sal, gente Coloquei dentro de um outro saquinho Acho que eu não devo ter pegado o saquinho na hora Aí coloquei o sal rosa aqui dentro E feijão Não tem nada, gente Nada quase Tipo assim Graças a Deus Por eu ter essas coisas aqui, né? Mais coisa pra fazer bula Sem nada As coisas vão muito rápido E ir embora Graças a Deus, né? Então eu vou tentar fazer o O negócio Tem que fazer mercado de novo Querendo ou não, né? A gente pensa assim Ah, vou fazer Vai durar pra 15 dias Tem quem é que pensa assim? Vai durar pra 15 dias Quando vai ver Durou só pra Uma semana E olha lá Mas assim Coisa da geladeira Lá, graças a Deus Tem bastante verdura É... Lá de verdura não Legumes Tem Então dá pra fazer um legumes E uma carne Mas outra coisa ali Eu tenho que ver o que que tá prestando Dentro desse saquinho Que não tá E... Porque eu acho que deve ter algumas coisas Que nem a pipoca Eu acho que já não tá mais boa Já Tem que ver Então eu vou fazer Esse... Essa montanha russa, né? Vamos ver como faz Faz no litificador, né? Vou pegar o litificador aqui Vocês viram Ontem nós fomos Lá na casa da minha irmã Aí depois de lá A gente fomos lá Na festa junina Da dona Ana Andamos, viu? Cheguei aqui em casa Ontem Eu acho que era uma meia-noite, gente Meia-noite Eu cheguei aqui em casa ontem Tava muito bom, sabe? Lá na minha irmã Depois lá na dona Ana As crianças saíram A gente até brincou Falou assim Nossa Quando tem Quase nunca tem Quase Nunca tem uma festinha, né? Aí quando tem É duas de uma vez Né? As crianças Nós chegamos no final Da dança da quadrilha Nós não vimos Porque nós estávamos lá na minha irmã Lá na minha irmã Não teve quadrilha, não Mas lá na dona Ana Teve Aí teve teatro E quadrilha E nós chegamos bem no finalzinho Nem deu pra ver direito, sabe? Mas as crianças gostou bastante Por fim Depois, né? Eles é acostumado a dormir cedo Aí já tava com muito sono, né? Já coloquei os ovos aqui Vou colocar um copo de polvilho Esse polvilho aqui é o doce Mas aí pode fazer Opa! Nossa, é boa toda Pode fazer com salgado também Ah, salgado não Azido Aí a mesma quantidade Eu vou colocar de óleo Deu certinho Tanto de leite Aí eu vou colocar Meio copo desse aqui De Óleo Agora eu vou colocar Uma colherzinha de Sal E vou bater Já comeram, gente Lá na montanha-russa Ficou muito bom Sempre fica bom, né? Fica bem crocante Desta vez ficou mais moreminho também Bem gostoso E o marido trouxe Um leite Né? Pra colocar no pé Que eu falei que eu tinha machucado, né? O dedo Na verdade, gente Eu machuquei entre os Sabe? Onde fecha assim o dedo Na hora que fecha assim o dedinho Foi lá Aí rasgou bem aqui assim E na hora que tipo Estica assim o dedo Aí parece, né? Que foi um rasgo bem Forte mesmo Doeu bastante, né? Mas agora já tá Não tá doendo mais Tem essas manias Às vezes Quando eu tô aqui em casa Eu fico andando descalço, né? Infelizmente Uma pedrinha Não sei o jeito que eu pisei E é mais sensível Debaixo do dedo, né? E na hora que eu pisei E aí Machucou Eu ainda Na hora que eu tava colocando A roupa Pra lá Aí doeu, né? Falei Nossa, que dor Mas acho que não deve ter acontecido nada Aí depois eu fui vendo, né? Que estava saindo bastante Sem Mas graças a Deus Agora Já tá bem Já tá com Aí Ontem o marido fez Passou bem a pomada Lá de baixo Sabe? Porque eu não tava conseguindo muito Aí ele passou Colocou o bandente Aí ficou Bom Novamente Né? Agora Eu tô agora de chinelo, né? Posso andar descalço Mas aqui dentro de casa, não Já varri Já tá tudo certo E ainda bem que foi comigo, né? Não foi com as crianças Não foi com o Samuel, né? Foi comigo mesmo Que aconteceu Mas eu deveria ter ido no médico Eu acho que ia dar aí Uns três ou quatro pontos, né? Iria ajudar a fechar melhor Mas não foi Na verdade eu até fui Levei o Samuel Porque o Samuel tava meio com dor Febre Acabei levando ele E me deixando em segundo plano Assim, né? Mas Se tiver alguma outra Próxima vez Acontecer Isso Provavelmente eu vá no médico E vou cuidar mais de mim, né? Mas já fiz curativo Agora tá bem assim O meu erro é mais É que foi bem profundo, né? Porque Pode ser que demora Cicatrizar E agora eu não posso Colocar sapato fechado, né? Pra caminhar Eu vou ter que caminhar Com a minha Babete, né? Fazer as caminhadas Durante o dia Mas é isso, gente Então as crianças Já estão aqui, ó Tá brincando De pipa No quintal Junto com a Helena E eu agora vou Aprontar já Pro almoço, né? Mas hoje Ontem eu fui dormir tarde E acordei super cedo hoje Tô com sono ainda Mas daqui a pouco Que eu reativo novamente Quero deixar um beijão No coração de todas vocês Ficam muito com Deus Que Deus abençoe Cada mais A vida de vocês Beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau